Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. James Webb está orbitando o ponto Lagrangiano L2, até que enfim. Mas o que é esse tal de ponto L2? Você vai conhecer agora o ponto L2. E de lambuja vai conhecer também os outros pontos L1, L3, L4 e L5. Esses pontos são na verdade uma região situada ao redor da órbita de um planeta ou ao longo desta órbita, onde as forças gravitacionais e o movimento orbital da espaçonave, o Sol e o planeta interagem para criar um local estável e a partir do qual fazer observações. Esses pontos são conhecidos como pontos Lagrangianos ou L, é, só L, em homenagem ao astrônomo e matemático italiano do século XVIII, Joseph Louis Lagrange. Vamos ver esses pontos agora. Ponto Lagrangiano L1. O que é? Você sabe que Mercúrio é o planeta mais rápido em órbita do Sol. Depois vem Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e finalmente Netuno, que é o planeta mais lento, pois está mais distante do Sol. Então, um objeto orbitando mais próximo do Sol adquire uma maior velocidade, e quanto mais distante, adquire uma velocidade menor, levando mais tempo para completar uma órbita em torno do Sol. Chamamos esse tempo de órbita completa de período. O período da Terra, por exemplo, tem um ano. Para uma espaçonave ou uma sonda espacial, vale a mesma regra. Mais próximo do Sol, orbita mais rápido. E mais longe, orbita mais devagar. Temos uma região que chamamos de ponto, o ponto L1, que fica entre a Terra e o Sol. Alinhados e a uma certa distância, onde a gravidade da Terra puxa esse ponto para cá, para a Terra. Enquanto que a gravidade do Sol puxa esse ponto em direção ao Sol. Esse ponto não é necessariamente um ponto, mas uma região no espaço, entre a Terra e o Sol. Vamos botar uma sonda espacial nesta região. Pronto. Agora, a gravidade da Terra está puxando a sonda para cá. Enquanto que a gravidade do Sol está puxando para o Sol. Se a gravidade do Sol vence, a sonda vai para o Sol. E se a gravidade da Terra vence, a sonda vem para a Terra. A gravidade da Terra vence, desde que a sonda esteja na zona de influência da Terra. Saindo da zona de influência da Terra, a gravidade do Sol vence. Mas exatamente nesse limite da zona de influência, ocorre o fenômeno do L1. A gravidade se anula. A sonda fica ali, sem saber direito o que fazer, tentando talvez sair. Se tiver alguma perturbação, a sonda consegue até mesmo escapar do ponto L1. Mas por que escapar? Então a sonda usa combustível para ficar orbitando dentro deste ponto, e não escapar. Como existe ali praticamente uma ausência da gravidade, a sonda precisa de menos combustível. Esse é o ponto L1. É ali que está a sonda espacial Sorro, monitorando o vento solar que vem do Sol em direção à Terra. Quando o vento solar é detectado pela Sorro, a sondinha abre o bico e avisa a Terra. E assim, sabemos que o vento solar vem nos visitar com pelo menos uma hora de antecedência. Muito importante para ficarmos de alerta, caso esse vento for de origem de intensa atividade solar. Detalhe bem o ponto L1 para que você possa entender bem os demais pontos. O raciocínio é semelhante. Usando cálculos matemáticos, Lagrange descobriu mais pontos, pois faziam sentido. Lagrange amava pontos. L2 funciona do mesmo jeito que L1. Porém, aqui acontece o seguinte. Na região deste ponto, a gravidade da Terra começa a parar de atrair. E a gravidade do Sol começa a atuar novamente, pois é o limite da zona de influência da Terra. Aqui nós temos o grande telescópio James Webb. Mas não é só ele. Temos ainda as missões Herschel, Planck e Gaia. Todos no L2. James Webb não está lá sozinho e abandonado. L3. Esse ponto está lá atrás do Sol, alinhado com a Terra. Interessante que aqui não encontramos a zona de influência da Terra, mas é um ponto igualmente estável. Sondas espaciais nesse ponto têm o objetivo de observar o Sol do outro lado. Todos esses três pontos são estáveis. É como se a sonda fosse colocada em cima de uma pirâmide pontiaguda, de modo que poderia cair com facilidade. É por isso que as sondas nesses três pontos usam combustível, que acionam pequenos foguetes para manter as sondas nestes lugares. Se cai, cai para qualquer lugar. O que acontece nesse ponto é que há uma instabilidade neste local, causado pelas forças da gravidade em função do baricentro do Sol e com a Terra. O Sol também é afetado pela gravidade da Terra. Então, o Sol orbita ao redor do baricentro dos dois corpos, Terra e Sol. Lagrange descobriu que, neste ponto, um objeto orbitaria o Sol um pouco mais longe do que se estivesse no lugar da Terra. É o que causa a instabilidade gravitacional neste lugar. L4 e L5. Observe que a 60 graus do Sol encontramos os pontos L4 e L5. Veja que a instabilidade neste local é bem maior. Aqui se anula, de fato, as gravidades do Sol e da Terra. Em uma região muito maior, até mesmo asteroides e poeiras tendem a acumular nestas regiões. São os asteroides troianos. Na órbita de Júpiter, há muitos asteroides troianos que residem os pontos L4 e L5 da órbita de Júpiter. Não é só a Terra que tem pontos Lagrangeanos. Todos os planetas do Sistema Solar possuem esses pontos, além de outros objetos, como planetas anões e até mesmo asteroides. Espero que você tenha entendido o que são pontos Lagrangeanos. E se ainda tiver dúvidas, registre aí nos comentários. E se tiver dívidas, pague suas dívidas. Não se esqueça do like e nem de se inscrever no canal, pois se chegou até aqui é porque gostou. Fui! E se inscrever no canal,